Então, você quer entender o que são criptomoedas? Meu nome é Marcos Eduardo e esse daqui é o vídeo que definitivamente vai te explicar o que é isso e como esse mercado funciona. Antes de tudo, já se inscreve nesse canal e ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças e deixa um like nesse vídeo, isso ajuda demais esse trabalho aqui e não te custa absolutamente nada, é só um botãozinho que se aperta aí, rapaz. Tendo dito isso, então vamos aí ao conteúdo do vídeo, enfim. Bom, então uma criptomoeda é nada mais, nada menos do que dinheiro. É uma espécie de moeda digital, ou seja, ela não vai ter a sua versão física. Ela é protegida por criptografia e hoje tudo que está na internet praticamente é protegido por criptografia como, por exemplo, o seu e-mail. Então, as informações estão codificadas ali de uma forma que um hacker não consiga ou pelo menos não deveria conseguir acessar uma informação de forma indevida. Então, é uma espécie de proteção que existe. E essas moedas, elas têm uma outra característica que é algo, assim, fundamental, que é a descentralização. Isso significa que não existe um banco, um governo, uma entidade, uma empresa, enfim, que controle as criptomoedas. Então, é até interessante a gente ressaltar isso. Toda criptomoeda é uma moeda digital, mas nem toda moeda digital diretamente é uma criptomoeda, porque às vezes é uma moeda protegida por criptografia, mas ela não é descentralizada. Às vezes é uma empresa que emite. Existem aí as chamadas CBDCs, que são as moedas digitais fornecidas por bancos centrais, por governos. Então, essas daí, embora pareçam com criptomoedas, elas não são, porque elas perderam a sua principal essência, que é ser descentralizado. Um outro ponto interessante relacionado ao mercado das criptomoedas é a questão do P2P, ou peer-to-peer, ou seja, você consegue transferir criptomoedas de uma pessoa para outra sem que haja necessidade de um intermediário. Por exemplo, hoje, se você vai transferir reais para uma outra pessoa, você, até certo ponto, está vinculado a bancos. Já quando você utiliza criptomoedas, você está vinculado apenas à rede da própria criptomoeda, em questão que você está utilizando. Bem, e o acesso às criptomoedas é feito através das chamadas carteiras ou wallets. Só que esse nome, embora seja muito utilizado e muito empregado no mercado, talvez não seja o melhor nome possível. Porque quando eu falo de uma carteira, a impressão que eu tenho é que eu vou pegar um dinheiro e vou pôr aqui dentro e eu estou na posse dessa carteira aqui. De fato, você tem as chaves privadas, ela tecnicamente está sob sua posse porque só você tem o acesso, porém, ainda assim, a carteira, ela é algo mais como para um acesso do que, de fato, algo que armazena lá dentro. Porque todas as criptomoedas estão nas suas respectivas blockchains. Então, com isso, a gente acaba tendo um nome aí que, às vezes, pode ser um pouco tendencioso. E além de armazenar em carteira, existe a possibilidade de você armazenar através de um terceiro. Esse terceiro, normalmente, existem alguns tipos aí de empresas que oferecem vários serviços, enfim. Mas, normalmente, esse terceiro que se usa é uma exchange ou corretora de criptomoedas. Existem várias corretoras aí no Brasil e no mundo. A maior do mundo, que opera aqui também no Brasil, é a Binance. Inclusive, se você não tem conta lá, é uma boa você entrar porque é a que tem o maior volume, tem as melhores oportunidades. E usando o meu link para se cadastrar, que é o primeiro que está aí na descrição, você tem a vantagem de ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Mas, enfim, esse papo de corretora, já já a gente fala. Vamos dar continuidade aqui no ponto que eu queria falar, que é sobre carteira. Então, carteira, especificamente, vai ser uma espécie de acesso que você tem à blockchain. E quando você, então, utiliza criptomoedas através de um terceiro, como, por exemplo, através da Binance. Comprei Bitcoin na Binance, eu depositei Bitcoin lá na Binance. Como vai funcionar? Em tese, a Binance tem várias carteiras e ela te concede um acesso à plataforma. E, quando você quer fazer alguma movimentação, você dá a ordem de compra, de venda, de saque, por exemplo, e a Binance, então, executa isso para você. Então, nesse caso, você está terceirizando o processo de utilização das criptomoedas. A primeira grande criptomoeda é o Bitcoin. Eu digo a primeira grande porque ainda houve uma moeda que pode ser considerada como criptomoeda, que veio antes do Bitcoin, que é a Karma. Só que, como o Bitcoin, ele foi a que ganhou a maior fama, foi a criptomoeda que mais cresceu, então, tecnicamente, ele virou a referência do mercado e, por consequência, todas as outras criptomoedas, inclusive, são conhecidas hoje como altcoins, ou seja, alternative coins ou moedas alternativas ao Bitcoin. Quem criou o Bitcoin? Não se sabe exatamente. Quem criou, utilizou o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, tanto é que o Bitcoin utiliza hoje oito casas decimais, então, inclusive, quando você vai adquirir Bitcoin, você não precisa comprar um Bitcoin, que vale aí uma paulada. Você pode comprar 0,000 alguma coisa de Bitcoin. E essa fração são conhecidas, essa fração é chamada de Satoshi. Então, como hoje a gente, por exemplo, no real a gente tem centavos, né? Ah, isso aqui custa 20 centavos, 50 centavos. Quando você fala de Bitcoin, as frações, você fala Satoshis. Daqui são 100 mil Satoshis. Daqui são 500 mil Satoshis. Então, inclusive, a pessoa que criou o Satoshi Nakamoto, o Bitcoin, embora seja o pseudônimo de uma pessoa, pode ser, na verdade, um grupo de pessoas. E existem as teorias mais mirabolantes do mundo sobre quem é o verdadeiro criador do Bitcoin. E existem muitos, inclusive, que assumiram essa autoria. Ah, eu sou o criador do Bitcoin. Só que, até hoje, não teve ninguém que conseguiu provar. Pega uma carteira que, originalmente, se sabe que é do Satoshi Nakamoto e faz uma transação. Ninguém fez isso. Então, tem como provar. O Satoshi, se ele realmente está vivo, se ele está por aí e tudo mais, ele conseguiria provar que ele é ele. Porém, até hoje, ninguém conseguiu realizar essa prova. Além do Bitcoin e das criptomoedas terem a vantagem sobre a moeda tradicional ou moeda fiduciária em torno da descentralização, ou seja, você não vai ter aí um Estado que tome uma decisão aleatória, uma decisão absurda sobre o dinheiro. Além dessa vantagem, você tem a questão das moedas, ou pelo menos a maior parte das criptomoedas, serem finitas. Então, existe uma quantidade pré-determinada de Bitcoin que existirá no mundo. Outras criptomoedas também trabalham dessa forma e outras, inclusive, trabalham com um sistema deflacionário. Ou seja, eles emitem uma determinada quantidade de moeda ou foi emitida uma determinada quantidade e, a partir de um determinado momento, eles começam a queimar parte dessa quantidade de moeda para forçar uma possível valorização. Claro que isso não é garantido, mas isso tende a acontecer. É a coisa mais comum do mundo. Quando você observa um fato em torno de escassez, em torno de um ativo, esse ativo alcançar uma determinada valorização. Enquanto a moeda fiduciária, sob controle do Estado, ela pode simplesmente ser infinitamente impressa. O governo norte-americano, o governo brasileiro, qualquer governo no mundo que quiser, eles podem se reunir, tomar uma decisão e imprimir mais dinheiro. Ah, mas existem regras para que isso possa ser feito. Regras definidas pelo próprio Estado, pelo próprio governo. Ah, mas existe uma auditoria em torno disso. É uma auditoria realizada pelo próprio Estado. Ah, mas ainda assim, são representantes do povo que fazem isso. Poxa, a coisa mais comum que a gente tem hoje dentro da política é você votar em um representante e aquele representante não representar exatamente a vontade daqueles que votaram nele. Então, hoje existe a busca pela democracia através da política, enfim. Só que o Bitcoin e as criptomoedas, eles são diretamente democráticos. Isso porque todos aqueles que fazem parte da rede, que integram a rede, fazem uma espécie de votação, que também é conhecido como consenso. Então, se você ouvir consenso daqui em diante, você já sabe exatamente o que é. Então, esse consenso significa que a rede concorda com algo. Então, se alguém, qualquer pessoa que seja, que faz parte da rede, propõe alguma melhoria, alguma otimização, alguma modificação, e mais da metade da rede aprova, aquilo vai ser realizado. Ou seja, entram em consenso. Agora, se alguém propõe uma mudança que seja, por exemplo, ah, o Bitcoin não vai ser mais finito, ele vai ser infinito. Vamos começar a, entre aspas, imprimir mais Bitcoin. Tecnicamente, isso não será possível se a rede não entrar em consenso. Inclusive, as transações também acontecem mais ou menos dessa maneira. Quando uma pessoa vai fazer uma transferência, eu vou explicar de uma maneira bem simples, para ser bem fácil mesmo de entender, tá? É como se aquela transação, a autorização dela, passasse pelo computador de várias pessoas que fazem parte da rede, e todo mundo vai olhar aquele computador e falar, aquela transação e falar, olha, realmente aqui está acontecendo uma transação de Bitcoin da carteira X para a carteira Y. Está correto? Aprovado. Vai para a próxima pessoa da rede e passa por uma determinada quantidade de computadores aí, que vão resolver cálculos matemáticos, e em troca disso eles ganham dinheiro. Então, toda vez que você vai transferir Bitcoin, existe uma taxa que é cobrada, e com base nessa taxa, a pessoa que realiza esse ato, a entidade, enfim, que realiza esse ato de verificação ali, ela está realizando uma ação de mineração, tá? E é claro, eu estou simplificando ao extremo, não é exatamente assim que as coisas funcionam, mas, tecnicamente, então, esses mineradores é que fazem, é que possibilitam e viabilizam as transações de Bitcoin acontecerem. Outra coisa que os mineradores fazem também é minerar os Bitcoins que ainda não existem, que ainda não foram, entre aspas, criados. Eles ficam lá resolvendo cálculos matemáticos e gerando novos blocos até alcançar a quantidade máxima de Bitcoin, chamada, que é um total de 21 milhões de unidades. Claro que aqui eu estou falando especificamente do Bitcoin. Então, o Bitcoin, ele trabalha com esse sistema de mineração, que é o Proof of Work, ou a prova de trabalho. Além do Proof of Work, existem aí outros protocolos, protocolos, outras possibilidades, como o Proof of Stake, como, por exemplo, o Proof of History, e por aí vai. Mas, ainda falando a respeito das transações, elas ocorrem através da Blockchain. Então, para facilitar e para a gente entender exatamente o que é e como funciona a Blockchain, imaginem que a Blockchain é uma estrada e o Bitcoin é o carro. Então, a Blockchain, ela é o local digital por onde o Bitcoin irá trafegar. Agora, para você entender exatamente como toda essa validação, mineração, ou registros, no contexto geral, funciona, eu vou pegar um exemplo bem básico aqui. Imagina que você, eu, e mais alguns amigos aqui, a gente montou um clube de figurinhas. Então, olha só que legal. E a gente permite que dentro desse clube exista aí a troca de figurinhas. Cada um tem suas figurinhas, a gente pode ir fazendo as trocas, só que toda a troca é registrada no livro caixa. E esse livro caixa, enfim, é a Blockchain. Então, cada um dos integrantes desse grupo vai ter aí uma espécie de livro de figurinha e vai ter o seu livro caixa que vai sair anotando. Nem todo mundo é obrigado a ter o livro caixa. Quem quiser ter, pode ter. Só que qual é o livro caixa original? Aí é que tá. Não existe um livro caixa original. E toda vez que ocorre uma transação, todo mundo no livro caixa vai lá. Ocorre, ó. O João, ele mandou uma figurinha para o Pedro. O Joaquim recebeu uma figurinha da Mariazinha. Enfim, então todo mundo vai anotar. Não existe um livro original. E é assim que as transações funcionam. Então, todo mundo tem o registro de tudo simultaneamente. Então, se um computador para de funcionar, ou se alguém sai do clubinho de figurinhas, a gente ainda vai ter várias cópias desse caderno. E todas essas cópias, efetivamente, são cópias ao mesmo tempo que são os originais. E talvez você se pergunte, se existe o Bitcoin, por que foram criadas aí outras moedas, né? Porque assim, Bitcoin foi feito para ser dinheiro. Só que, por que existe Ethereum? Por que existe Ada Cardano? Por que existe Avalanche Avax? Que sentido há em terem outras moedas? Aí é que tá. Cada moeda, ela vai atender um conjunto de soluções, ou vai trazer soluções para determinados problemas. Então, o Bitcoin, essencialmente, ele é a maior moeda hoje, porque ele foi criada primeiro, porque ele realmente é descentralizado, talvez o mais descentralizado de todas as moedas. Mas, efetivamente, ele não tem muitas funções, além... não tem outras funções, além de ser dinheiro. Então, outras moedas vieram trazer aí alguns benefícios, como, por exemplo, o Ethereum. O Ethereum, ele foi lançado em 2015 por uma equipe, cujo qual, talvez, o mais proeminente é um rapaz chamado Vitalik Buterin, que, inclusive, é bem ativo aí nas redes sociais. Você consegue encontrar as postagens dele o tempo todo. E o Ethereum trouxe uma inovação chamada de Contratos Inteligentes. Então, a ideia é, quando um determinado ativo ou quando uma determinada ação acontece, outra ação, por resposta, vai acontecer, porque aquilo lá foi programado. Para trazer uma situação para a vida real, vamos supor aí que a gente venha implementar venda de carros por contratos inteligentes. Então, vai funcionar assim. Tem um registro do carro no nome do fulano. Só que o fulano, ele faz o seguinte. Não, peraí. Se eu passar o carro para o registro do nome do Beltrano, simplesmente, eu posso fazer isso. Mas e se ele não me dá o dinheiro? Vou ter que acionar a justiça, enfim. Vou ter que reunir provas e tal. Só que se eu fizer isso via contrato inteligente, eu vou resolver esse problema. Por quê? Eu posso cadastrar um tipo de contrato inteligente, fazer um mecanismo que, quando automaticamente o registro do carro passar do fulano para o Beltrano, por consequência, uma determinada quantidade de valor seja transferida automaticamente. E nada pode alterar aí esse contrato. Então, em tese, os contratos inteligentes têm uma aplicabilidade muito grande no nosso dia a dia. e, infelizmente, foi muito pouco explorado. Então, o Ethereum, o Vitalik Buterin e sua equipe trouxeram essa funcionalidade à vida do contrato inteligente. E o Ethereum, inclusive, ele nasceu através do mecanismo de proof of work, ou seja, ele utilizava o mecanismo de consenso igual ao do Bitcoin. E, depois disso, ele acabou mudando aí para um modelo que é considerado mais ecológico, que é o proof of stake. E, é claro, além do Bitcoin e do Ethereum, existem várias outras moedas. Uma outra moeda que é interessante a gente ressaltar é a BNB. Essa moeda, ela foi desenvolvida pela corretora Binance e ela, anteriormente, era apenas um token ERC20, ou seja, era uma moeda que trafegava dentro da rede da Ethereum. Depois, eles construíram a sua rede própria e, hoje, inclusive, vários tokens são desenvolvidos dentro da rede da BNB, a BNB Chain. E, ainda, utilizando a BNB, existem algumas possibilidades e alguns benefícios, né? Então, hoje, quando você utiliza a BNB dentro da Binance, você tem a possibilidade de fazer stake, você consegue, inclusive, participar de launch pools, launch pads, né? Que são lançamentos aí de outras moedas, sem contar que é possível você pagar as taxas da corretora Binance através do próprio BNB e, por consequência, essas taxas, elas saem ainda mais baratas. Existe ainda um outro tipo de moeda que não é criptomoeda, mas que é parte integrante desse mercado, que são as stable coins. Então, nós temos aí a Tether, né? Cujo sigla é USDT, a gente tem também a TUSD, a BUSD, o SDC e por aí vai, tá? Existem várias possibilidades de stable coin e a stable coin, ela nada mais é do que uma moeda que ela foi feita para ser estável e, normalmente, ela é centralizada. Existe uma empresa que toma as decisões em relação a ela, que emite essa moeda e que tecnicamente garante que para cada um dólar de USDT ou para cada quantidade de stable coins que existe por aí, terá uma determinada quantidade para se fazer valer, garantir aquele valor, para se fazer garantir que aquela moeda realmente seja estável dentro de uma faixa de preço. Então, ela faz parte do nicho das criptomoedas, embora diretamente não seja uma criptomoeda. Bom, e hoje, para quem for investir em Bitcoin, em criptomoedas, quais são as alternativas? Eu quero comprar Bitcoin, quero comprar BNB, quero comprar Avalanche. Como é que eu vou fazer? Bom, você tem duas alternativas básicas. A primeira delas, você tendo reais, é você comprar de alguém que já possua Bitcoin ou a criptomoeda, enfim, que você queira. só que daí vão ter as suas vantagens e desvantagens de comprar com uma outra pessoa. Primeiro, você pode fazer uma transferência para essa pessoa e, por consequência, essa pessoa te transfere a determinada criptomoeda que você adquiriu. O problema disso é que, se você não conhece a pessoa, você pode simplesmente cair em algum tipo de golpe. Por isso, existem também os chamados catálogos P2P que você encontra pessoas que estão dispostas a vender criptomoedas e tem uma reputação dentro dessa determinada plataforma, porém também não é nada garantido. E existe a alternativa de você comprar através de uma corretora de criptomoedas centralizadas. Daí elas vão aceitar, as corretoras centralizadas, elas normalmente aceitam reais, pelo menos as que trabalham aqui nas, eu ia falar nas terras tupiniquins, né, trabalham aqui no Brasil especificamente. Então, a Binance, por exemplo, é uma alternativa bem interessante porque é a maior do mundo, lembrando que é o primeiro link aí na descrição. Então, basicamente, para você comprar Bitcoin, você vem aqui, ó, na carteira, posiciona o mouse em carteira, Fiat e Spot, daí você busca aqui BRL, deposita reais aqui dentro, você coloca para depositar, você coloca aqui uma determinada quantidade que você quer fazer de depósito, enfim, e assim que o dinheiro cair, aqui em carteira, Fiat e Spot, vai aparecer uma determinada quantidade de BRL aqui, você procura a moeda em questão, como por exemplo o BTC, coloco aqui na busca BTC, venho aqui em Trade, né, tem a opçãozinha de Trade aqui, e eu coloco BTC barra BRL, daí com isso eu consigo comprar Bitcoin. Uma das formas mais simples de você comprar é através aqui do Market Order, tá, ou Ordem a Mercado, daí você coloca a quantidade de reais que você quer comprar de Bitcoin, ó, põe aqui 10 reais, por exemplo, ou mais ou menos, enfim, você clica em comprar Bitcoin e automaticamente você, vindo aqui novamente em Fiat e Spot, você vai ver que você terá, então, um saldo em Bitcoin, né, desse saldo vai aparecer aqui pra você. Quando você quiser vender o Bitcoin, também mesmo caminho, só vem aqui em Trade, você seleciona BTC barra BRL e automaticamente você já cai aqui nessa parte, vamos de novo em Market Order e a gente pode vender a quantidade de Bitcoin, né, eu coloco aqui inclusive pra selecionar uma porcentagem de Bitcoin que eu vou vender, baseado no que eu tenho, tá, lembrando que as ordens mínimas são de 10 reais, e daí qualquer moeda que você precisar, de novo, você pode vir na parte de carteira, Fiat e Spot, seleciona, ah, eu quero comprar agora BNB, né, mesma coisa, você vem aqui, Trade, vai lá, ordem a mercado, e você faz, começa a fazer aí as suas compras e vendas, tá certo? Então, pessoal, é isso, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.